Pela manhã, a presidenta Dilma se reuniu com o primeiro-ministro da Bélgica em pauta à crise financeira internacional. Para a presidenta, o governo deve agir para garantir que não haja desemprego e para que a população não sofra com a redução de conquistas sociais. Brasil e Bélgica também assinaram acordos de cooperação em áreas como educação e ciência e tecnologia. A reportagem é de Adilson Mastelari. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo primeiro-ministro da Bélgica, Ivi Leterne, com honras militares. Os dois chefes de Estado e ministros dos dois países se reuniram no encontro bilateral. O primeiro-ministro da Bélgica deixou claro que seu país tem interesse no Brasil, que hoje é uma grande economia mundial. Disse que os dois países desenvolvem relações comerciais satisfatórias. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff teve a confirmação do primeiro-ministro, Ivi Leterne, de que a Bélgica apoia o Brasil para a conquista de uma cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu agradeci muito ao primeiro-ministro Leterne o apoio belga à reforma do Conselho de Segurança da ONU e também à aspiração brasileira de um assento permanente. Brasil e Bélgica firmaram acordos para cooperações científica e tecnológica na área de energia nuclear. Ampliação do programa Brasil Sem Fronteiras, O Brasil também tem interesse em empresas belgas que desenvolvem satélites espaciais e experiências logísticas de aeroportos, portos e hidrovias. Dilma lembrou ainda que o governo brasileiro vem tomando as medidas necessárias para enfrentar a crise econômica mundial e criticou os ajustes que, no passado, frearam a economia do país. Nos anos 80 e 90, sofreram um processo de estagnação econômica, de perdas bastante significativas em todas as áreas. A nossa experiência demonstra que, no nosso caso, ajustes fiscais extremamente recessivos só aprofundaram o processo de estagnação, de perda de oportunidades e de desemprego.